Pessoal, tamo na Serra dos Doze, uma lua agora, 11 e pouquinho da manhã desse domingo, do meu lado Alan. Alan não sabia que você voava não, cara. E aí, como é que foi isso? Conta pra nós. Isso aí, isso é uma cachaça. É mesmo? É mesmo? Comecei ano passado. Mas como é que foi? Você já tinha vontade? Desde criança. O meu primo é o fundador da rampa aqui de Itabira, o Leôncio. Vou aí há 39 anos, devemos tudo a ele, ele que trouxe o esporte pra cá, ele que descobriu o voo, foi pro Rio, aprendeu sozinho, veio, trouxe, abriu a rampa e trouxe toda essa estrutura pra gente. Bacana. E você foi vendo aquele trem e falou, uma hora eu vou. Isso, e somos da menos família, então eu cresci convivendo com ele, e ele me incentivando, mas ele foi pra linha da Asa Delta. E a Asa nunca tive tanto interesse. Mas o paraglider você... Sempre quis o parapente. Parapente. É que é o mesmo paraglider, só... Muda alguma coisa, mas... O americano fala paraglider, mas é o mesmo parapente. E sempre querendo fazer, e meu pai ficava naquela, fala, Alain, isso é perigoso, isso é perigoso. E quando eu me acordei, eu já tinha perdido meu pai, eu falei, pô, é um sonho grande. E o Leôncio me procurou, falou, ó, agora tem um instrutor aqui capacitado. Bão, era bom. Um cara que tem uma didática muito boa. Com ele eu assino embaixo, pode fazer o curso. Você fez o curso? Fiz um voo duplo, experimental, apaixonei, realmente confirmei que eu queria fazer, é o que eu instruo todo mundo a fazer. Faço um voo duplo, pra ver se realmente vai sentir a vontade. E a partir daí, já comecei o meu curso no voo duplo. E foi bom. E hoje eu estou aí, no meu 17º voo, de rampa, solo, e simplesmente é um, eu falo que é um esporte maravilhoso, cara, que nos traz, a sensação de liberdade é simplesmente indescritível. É isso que eu ia te perguntar, o pessoal fala que está mais perto de Deus. Eu quero, a vida inteira eu ficava vendo os pássaros voando, o buplanando, eu falei, gente, o homem pode fazer isso, eu quero fazer isso, cara. E hoje, graças a Deus, eu posso fazer isso com segurança, eu falo pra todos, é altura, tudo que envolve altura, é perigoso, é, mas nós temos. O meu equipamento, por exemplo, não é o equipamento que eu comprei zero, mas é o equipamento novinho, é, bem revisado, tem reserva, tem, né, o paraquedas reserva, tem airbag, então, muito seguro, cara. Bacana, Flávio, não deixa ninguém sair, se não tiver preparado, a gente aprende teoria, a gente faz os voos iniciais baixos, né, pra poder, é, aprender mesmo, só vem pra rampa se já tiver preparado, e eles, e eu não formei ainda, eu vou formar com, na hora que eu tiver aí, com uns 30, 50 voos. Agora, a sua avaliação, então, é que é algo fantástico. Fantástico, simplesmente indescritível. Bacana, pra Itabira, a gente pode dizer o seguinte, você também como comerciante, traz benefício, leva o nome da cidade, traz pessoas pra cá, que vão comer, que vão dormir, que vão divulgar, o clube, a Serra dos Doze, o clube em si, é benefício. Cara, isso aqui é um luxo pra Itabira, nós precisamos divulgar isso, eu acho que esse evento veio, ao calhar, né, a qualidade do evento, olha o nível de pessoas que está frequentando aqui, né, um evento cultural, radical, de esporte, lazer, Itabira precisa disso, a gente precisa melhorar essa estrutura aqui, porque pra Itabira é muito grande a qualidade pra isso aqui, e são pouquíssimas as cidades que tem uma rampa com essa qualidade, nós estamos simplesmente desfazendo da qualidade que a gente tem aqui. Trabalhar isso mais e pedir apoio do pessoal, né? É, a prefeitura tá envolvida, quer nos ajudar, porque isso é bom pra Itabira, pras pessoas, essa nossa rampa traz piloto de toda a região. Tem gente aí hoje, que veio, arrancou ontem de Montes Claros, cara, pra vir no evento. É, vem gente, tem, temos aí, é, voadores de João Malevade, Ipatinga, é, Raul Soares, Montes Claros, João Malevade, Nova Era, toda a região. Show do bolo. Bom voo pro senhor, vou filmar daqui a pouquinho. Pessoal, é isso aí, um abraço. Um abraço.